Como tornar o seu ambiente mais espaçoso simplesmente repensando o seu estilo de vida? Saiba que o estilo minimalista vai além da decoração da casa. É um estilo feito para quem quer mudar tudo em casa sem precisar colocar a mão no bolso. O minimalismo é uma tendência que se apoia em uma leitura perfeita dos novos tempos que estamos presenciando. Vai além de ter mais ou menos coisas, pois trata-se de uma faxina e uma sessão de desapego que começa na própria mente. Mas como toda essa filosofia se aplica aos inofensivos móveis da sua casa, hein? Segundo os minimalistas, viver com menos é ter mais espaço. Apenas o que é de fato necessário deve ter espaço na sua casa. É preciso compreender as funcionalidades de cada item em sua casa para maximizar a sua qualidade de vida. Refletir sobre a importância de um armário ou de um enfeite é um exercício para a vida como um todo. Por isso, praticar o desapego nesse momento é essencial. A intenção sempre é otimizar o seu espaço, eliminando assim muito do que não se faz mais necessário. E isso não serve apenas para móveis, que uma vez repaginados, podem ter mais de uma utilidade. Ou objetos de decoração que podem ser substituídos por plantas para compor o ambiente. Mas também com o que está dentro de cada gaveta e de cada armário. Diminuir a quantidade de coisas que você já não usa mais ou não combinam mais com o seu atual momento é um caminho para garantir mais equilíbrio e boas vibrações para cada cômodo com o estilo minimalista. Para o estilo minimalista, não se começa por qualquer lugar e não se começa sem saber quando terminar. Defina no papel em qual cômodo irá iniciar a sua adaptação. Trace expectativas. É importante definir objetivos na hora de adaptar a sua casa e a sua vida. Trata-se de um projeto completo de mudança de vida para um novo e positivo capítulo. Não tenha pressa. Entendendo o que é essencial para você na decoração, é nessa etapa que você deve reconhecer a funcionalidade de móveis, itens de vestuário e objetos em geral. Tendo em mente sempre o que faz com que determinada peça seja essencial. Uma vez que a faxina é concluída, inúmeras ideias vêm à mente. O espaço gerado a partir dessa mudança inspira a criatividade para adotar o estilo minimalista na decoração. Reflita mais uma vez e veja o que pode ser feito com o seu novo espaço. Descubra formas de facilitar e manter a ordem e o significado de móveis e objetos. Afinal, com o tempo, tudo pode voltar a ser como era. E se você quer ver mais inspirações sobre decorações minimalistas, clique no link aqui embaixo na descrição ou no card aqui em cima e mãos à obra. E aí, você gostou? Comente aqui embaixo qual inspiração da decoração minimalista mais te agradou. E aproveite e conta aqui pra mim de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nosso próximo vídeo. E vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho